As professoras começaram a defender as crianças, chamar as crianças para dentro, teria pulado o muro novamente. Com essa gente pontuando o ar, com essa gente querendo dar gol para o Estado no Brasil. Porque se a meta está errada, muda-se a meta. Vamos investigar a fundo, sim, essas ondas suspeitas, mas não vamos. Qual será a melhor política de preços para poder a Petrobras cumprir a sua função social? Se você tentar obter, nós saímos tentados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL